E no caso, quem tem o hábito de almoçar e logo ir dormir, a famosa cesta, isso é recomendado também, quer dizer, fazer um equilíbrio ou não? Isso, segundo se a gente fosse apoiar nesse estudo, recém publicado, a pessoa deveria se levantar, caminhar por 5 a 10 minutos e depois tranquilamente ele pode tirar uma sonequinha ali. Existem evidências de que o sono reparador, ele é fundamental para a nossa saúde, né? E o sono de 30 minutos depois de uma reversão, no meio do dia, também alguns estudos mostrando benefício para a saúde do coração. João, 2023 está quase indo embora, né? Hoje são 13 de outubro. Como é que ficamos esse ano em relação a doenças cardiovasculares? O número de infartos aumentou? O que você percebeu na sua rotina? Isso, infelizmente a pandemia, né, Mônica, trouxe uma mudança dos hábitos de vida para muita gente. Muitas pessoas melhoraram seus hábitos de vida, procuraram se adequar melhor, né? A obesidade foi intimamente relacionada a um aumento das mortes durante o Covid, né? Então, muitas pessoas preocupadas com isso, isso despertou atenção para essa doença, a obesidade, ou seja, as pessoas obesas estavam morrendo muito mais porque elas são mais inflamadas. Então, muitas pessoas procuraram se cuidar mais, né? Controlar sua dieta, sua atividade física, mas infelizmente, outras pessoas, um outro grupo, né? A diferença das pessoas também na atividade física foi bastante marcante. Muita gente deixou de fazer atividade física, se alimentou mal e isso, alguns anos depois, impacta em saúde cardiovascular. Então, o número de mortes por infarto e AVC aumentou um pouco, sim, já vinha aumentando durante a pandemia e continua aumentando também pelos hábitos de vida inadequados de boa parte da população. Para quem está nos acompanhando e, de repente, prestou atenção nessa palavrinha que você nos trouxe, inflamados, inflamação, o que significa isso? Isso. Então, nós temos uma liberação de várias substâncias no nosso organismo todo dia. Hormônios que são produzidos, por exemplo, para metabolizar o que a gente come. A insulina é um desses hormônios. Existem várias outras proteínas sendo produzidas a todo o tempo. E as células de gordura, Mônica, os adipócitos, eles produzem muitas substâncias também. E cada vez mais evidências científicas mostrando que muitas dessas substâncias, produzidas por essas células de gordura, produzem inflamação. Ou seja, proteínas que vão desgastar o organismo, vão diminuir a nossa imunidade, vão inflamar a camada interna dos vasos sanguíneos, o endotélio. Então, essa inflamação crônica, ela está intimamente relacionada a muitas doenças, não só do coração, mas a câncer, ao aumento da taxa de aterosclerose, de doenças degenerativas como a artrose. Então, a inflamação crônica, ela deve ser combatida. E a melhor forma de fazer isso, hábitos de vida saudáveis, dieta adequada e uma boa carga de atividade física diária. Quando a gente fala em dieta saudável, não é nada proibido, mas é preciso aquele equilíbrio e discernimento, né? Isso. Então, é fundamental, tudo pode, né, Mônica? Dentro de um padrão que você consiga variar e diminuindo a quantidade de gorduras saturadas e carboidratos, que é mais importante. E a gente aqui do Manhã Total, sempre preocupado com a sua saúde, trazendo profissionais como o Dr. João Lucas Oconell, que é cardiologista, e trazendo pra gente esse estudo e esse alerta, pra gente começar o nosso fim de semana muito bem. João, muito obrigada mais uma vez, um abraço em toda a família, tá? Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, volte sempre, viu?